Então, a holococriação, minha vida antes, né? Eu tinha muitas crenças limitantes, achava que não tinha direito a ter um carro bom ou não ganhar um salário melhor. E com a holococriação, ela me tirou essa crença. Então, ela fez, ah, se eu quero ter um carro melhor, eu quero ter um salário melhor, eu sou merecedora disso. A partir disso, é claro que com todo o esforço que a gente vai trabalhando, vai buscando isso pra gente, com o retorno que eu tive, isso melhorou muito a minha vida, principalmente a questão de ser merecedora. Porque a gente trabalha tanto, a gente tem o merecimento de ter essas coisas. A holococriação, eu indico pra muita gente, a Elaine é incrível, ela realmente mudou a minha vida. E a Elaine seria um estudo contínuo, né? De crescimento mesmo. Ela mudou a minha vida, completamente. Muito pra melhor, com certeza.